Queria iniciar minha fala, Sr. Presidente, falando sobre os concursados. Queria aqui parabenizar a todos os concursados exonerados do nosso município e que tiveram uma grande alegria há poucos dias quando a Justiça determinou que esses concursados fossem reintegrados ao quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Ipú. Foi uma batalha longa, batalha longa, quase cinco anos nessa luta, nessa peleja e que finalmente chegou ao fim. Através de uma decisão da Justiça, o Sr. Prefeito está reintegrando todos os concursados. Queria aqui parabenizar a todas aquelas pessoas que tiveram a frente a começar pela ex-veradora desta casa, a Efigênia, pela Andréia, pela Antônia de Maria, pelo ex-prefeito Sávio Pontes, pelo doutor Rodrigo, grande advogado. Então essas pessoas foram muito importantes, porque jamais desanimaram. sempre tiveram fé, infelizmente sofreram muito, passaram quatro anos esperando cinco anos que o processo pudesse sair aqui do Foro do Ipú. Infelizmente saiu. E depois que o processo saiu aqui da comarca de Ipú, as coisas mudaram. infelizmente, infelizmente mudaram, infelizmente, para a postura de um magistrado que ficou quatro anos com um processo engavetado, sem tomar nenhuma decisão e sem sequer se manifestar. A decisão determina, anula, olha, anula o ato do senhor prefeito, que na época extinguiu, anulou também, o ato do ex-prefeito Sávio, em que nomeavam todos esses servidores e os concursados. Infelizmente, alguns servidores não entraram na justiça. E a gente viu aí uma decisão da desembargadora, em que ela também intima o senhor prefeito a reintegrar os concursados, e ela nomina os que, de fato, entraram na justiça. E agora, através dessa decisão de primeira instância, no próprio edital de convocação do senhor prefeito, ele fala que, em determinação de uma ação judicial de primeira instância, ele está reintegrando todos os concursados do município. Ora, então ele está se contradizendo. Se o ato dele foi nulo, se o ato dele foi nulo, automaticamente, todos os concursados que foram exonorados têm direito à reintegração. E muitos desses concursados que não entraram na justiça, foram até a prefeitura e lá as pessoas se negaram a receber a documentação. Então, essas pessoas procuraram o grande advogado, o jovem grande advogado, doutor José Neto, filho do nosso amigo Demar Barba, e que ele entrou com uma ação ou alguma coisa parecida no fórum, e o juiz acatou e suspendeu temporariamente o edital, e que vai analisar, junto com o Ministério Público, se, de fato, o prefeito tem que reintegrar todos os 371 concursados ou só os concursados que foram nominados através da decisão da desembargadora. Então, de qualquer forma, eu acho que é uma alegria para todas essas pessoas que estão vendo à sua frente se efetivarem no quadro de servidor do nosso município, a angústia, aquela ansiedade acabou. E, brevemente, estarão todos reintegrados, com certeza, no quadro efetivo do nosso município de Ipú. Queria também destacar uma pessoa muito importante, que também foi a Eliane, a Eliane esposa do Antônio Lúcio, que sempre esteve presente nas reuniões, junto com os advogados, e também levar aqui meu abraço à Eliane, pela importância que ela também teve nessa luta. Queria, o senhor presidente, falar sobre iluminação pública, e queria dar como exemplo a Rúdios Canudos. Rúdios Canudos está às escuras, principalmente ali depois da entrada que vai para o Zé Lourenço, até ali o Sebion. Só ali próximo tem cinco portes que estão com a lâmpada queimada, às escuras. E eu queria pedir aqui à equipe do senhor prefeito, encarregado da parte de iluminação, que resolva a situação da Rúdios Canudos. O Ipú hoje sofre, novamente, e queria aqui falar sobre estradas. Nós sabemos que a jornada invernosa aumentou muito nos últimos 15 dias. E a gente sabe perfeitamente que é impossível ter máquina fazendo estrada direto. Isso não existe. Nós somos conscientes disso. Agora, existem pontos, existem situações que as máquinas têm que trabalhar. Bem aqui no Cipó, na chegada do Cipó, está se tornando um atoleiro ali de grandes proporções. Então, é injustificável, é triste a situação ali. Só quem roda para lá quase todo dia que sente a dificuldade de trafegar naquele trecho. Meu amigo Zé Milton passa por lá quase todo dia, sabe como é que está aquela situação, não é, Zé Milton? Ali perto do Cipó. A dificuldade de moto passar ali. E os moradores que moram de lado da estrada, não tem mais como sair de casa. Porque se sai, é o pé enfiando na lama. Domingo, era a fila de moto, porque domingo, graças a Deus, o nosso rio Jatobá tem muita água, e lá nas flores está se tornando um ponto turístico, o povo ia tomar banho lá na passagem do rio. É muita gente. E eu presenciei uma fila de 15 motos. Pessoas com, na garupa, a senhora na garupa, tinha que botar o pé no chão. Tinha que botar o pé no chão. O pé na lama, na lama. Então, o que eu quero dizer, concordo plenamente com as palavras do vereador Monga. Vamos botar essa máquina para trabalhar. Eu estava conversando com o meu presidente aqui, e ele disse que não tinha jeito, mas tem, presidente. Leve uma enxedeira para lá, uma pá mecânica, e faça uma raspagem só daquele barro que botaram lá, deixe no duro, deixe no duro, que com certeza aquele problema se acaba. Em uma hora, uma enxedeira faz aquele serviço, porque ali nunca houve isso. Há dois anos atrás, fizeram a reforma da estrada e colocaram aquela quantidade de barro ali em cima, sem necessidade. Nós não tivemos mais um inverno bom. Tivemos agora. E com isso, amoleceu, virou lama. Então, vamos botar essa máquina para trabalhar. Eu vi no portal da transparência, a prefeitura fez um pagamento do empenho à empresa JH Locadoras para pagamento de serviços de manutenção de máquinas pesadas para as estradas vicinais no valor de 379 mil reais. Então, é muito dinheiro. Se você transformar 379 mil reais em horas trabalhadas, dá mais de mil horas. Então, paga a empresa e não tem como cobrar da empresa um serviço de boa qualidade. Então, eu quero aqui pedir novamente, através do líder do senhor prefeito, que chegou aqui, que mande. Mande. Eu, rapidinho, eu pedi o Elisafran, mas meu colega me disse que não tem prestígio com o prefeito para pedir uma máquina. Que eu acho isso muito esquisito. Que um vereador como o Elisafran, que dá um suporte, de todo sentido, à gestão, que foi um vereador que sempre se manteve fiel ao grupo. E não ter prestígio de conseguir uma máquina para fazer um serviço daquele tamanho, eu acho que também está havendo por parte do senhor prefeito uma discriminação muito grande com o meu colega vereador. Então, a situação é essa. E se não for tomada uma providência, vai virar um atoleiro igual o que houve há dez anos atrás ali, ali perto da chagra. Porque ali está minando água e está afundando, está afundando. Daqui a pouco não passa mais ninguém lá. Então, aqui, e esse negócio de dizer que daqui a cinco dias, seis dias, vai secar tudo, nós estamos ainda em abril, no dia 16 de abril, ainda temos o mês de maio. Então, está na hora de botar essas máquinas para trabalhar, está na hora de cobrar dessas empresas que recebem isso, ou de dinheiro, em aluguel de transporte, para fazer o serviço de emergencial. Não é fazer as estradas, porque isso é impossível. mas onde há um ponto crítico que está dificultando o tráfego, tem que ser feito. Tem que ser feito. Não existe justificativa para fazer o serviço. Não é trabalhar de graça para a prefeitura, não, rapaz. Com certeza. O Ivo, falando também na comunidade, eu também quero aqui ressaltar alguns da... Nós sabemos que, nesse momento, todas as estradas estão ruins. Nós sabemos disso, e aqui não parte nenhuma crítica destrutiva, de jeito nenhum. Mas, falar em comunidade fazendo também, nós queremos também deixar também o nosso parabéns à comunidade de Santa Luzia, o Daniel, o Daniel das Frutas e outros por lá, muitas das vezes se juntam, aquele grupo de pessoas, e não vão esperar que a prefeitura faça. Eles mesmos se juntam, eles pagam a pessoa com o carro dele, vão e fazem os reparos necessários. E eu quero deixar esse registro aqui, porque a comunidade também de Santa Luzia tem feito esses reparos através de populares que precisam da estrada. Muito obrigado. Ok, outro obrigado. E, por fim, senhor presidente, eu queria aqui lamentar o que aconteceu com o nosso amigo Anderley Soares, que teve sua moto roubada aqui de frente ao Colégio Ipoense, um rapaz trabalhador, lutador, que conseguiu juntar um dinheirinho com tanto sacrifício, e aí vem uns vagabundos e leva a moto assim de uma maneira realmente que a gente lamenta demais. E eu, se Deus quiser, Deus queira, que vai dar certo, e ele vai encontrar a sua moto. nós já tivemos uma pista, um pessoal que vinha descendo da serra, encontraram, inclusive um amigo meu, encontrou esses dois rapazes ali na curva, para cada curva do buqueirão, justamente na hora que eles estavam trocando a camisa. Porque no vídeo a gente vê eles com a sacola na mão. Eles estavam tirando a blusa da sacola e botaram a blusa por cima, e ele olhou, uma era a placa de Fortaleza e a outra era aqui do Ipú. E a descrição são as mesmas pessoas. Então a moto, ela teve um rumo à serra. E o Major Alci já está sabendo, já espalhou áudio para todos os grupos, e já está na luta. E eu tenho certeza que o Vanderlei é um cara muito querido na serra, não é, Monga? É um desportista muito querido. Eu acho que todo mundo vai colaborar, o povo da serra, vai procurar colher alguma informação e com certeza o Vanderlei vai adquirir novamente a sua moto de volta, porque ele é merecedor, é um batalhador que infelizmente foi roubado. E fica um alerta para esse pessoal dono de instituições, de ensino e de outras empresas que normalmente tem muita gente que vai de moto e fica fora. Eu vejo aqui no patronato, às vezes eu passo ali, tem assim umas 50, 100 motos ali fora. e não tem um vigia no Cairóis. Dizem que no ginásio tinha um vigia, mas eu não sei. Mas era importante que essas instituições tivessem assim uma maneira de dificultar a ação desses indivíduos, ou colocando um guarda permanente, ou com câmara, essas câmaras que ficam internas lá na escola, para fazer um monitoramento para que isso de fato não aconteça, porque a facilidade é grande demais devido ao número grande de motos que ficam em frente a esses estabelecimentos. Era o que, seu presidente? Eram essas minhas palavras e a todos uma ótima boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.